Olá pessoal, aqui é Davi Almeida, sou gestor de recursos autorizado pela CVM e hoje vamos falar aqui sobre probabilidades com opções, como você pode aumentar suas chances de ser vencedor e estamos aqui com o Leandro, Leandro Rocha, Leandro que ele é um auditor federal, ele é um engenheiro de formação, gosta muito de estudar probabilidades, ele acabou entendendo ali a metodologia da InvestTV, começou a operar dessa forma, vendendo opções, trazendo as probabilidades a seu favor, começou a ter excelentes resultados aí e ele evoluiu, começou a estudar muito o assunto, desenvolveu até algumas técnicas de red, de você ir melhorando, melhorou muito seus resultados, está tendo excelentes resultados aí, vendendo opções, então vamos conversar um pouco com ele aqui, fala Leandro, como você está, tudo bem meu amigo? Tudo bem cara, boa noite a todos e a todas aí, é uma grande honra para estar aqui com você, estou bastante entusiasmado e eu acho que é interessante ver uma pessoa aqui, porque é muito normal você chegar e falar que a InvestTV é um bom canal, que a metodologia é ótima, mas é muito melhor ainda quando uma outra pessoa chega falando, acho que é importante dizer que a gente a gente não se conhecia, a gente se conhece há três semanas somente, eu acho que eu posso também trazer um pouco dessa experiência que eu tive, meu depoimento do que aconteceu comigo nesse tempo aí. Legal, legal Leandro, obrigado aí por estar disponibilizando esse tempo aí para a gente conversar, e como que foi, como você chegou em operar opções, como foi, você evoluiu, você fazia trade, geralmente o pessoal parte do day trade, swing trade, mini contratos e depois evoluiu para as opções, como que foi isso aí? Conta um pouco aí para a gente Leandro. Cara, eu tenho a formação em exatas, sou engenheiro, eu me lembro que lá para os anos 2000, sou um pouquinho mais velho que você, lá para os anos 2000 falaram, ah Leandro, você dá muito bem com exatas, sempre gostei de física, matemática, só que naquela época eu tinha um problema que era a falta de capital, eu era um garoto, mas eu me lembro que na época você para entrar em uma posição tinha que pagar 20 reais para entrar, 20 reais para sair, no famoso invest shop, não sei se você lembra, então eu só tinha realmente fazer swing trade com ações, não tinha opções, estava começando talvez as opções de compra, então eu comecei a ficar muito angustiado, porque não tinha dinheiro que compensasse essa corretagem tão alta, então eu resolvi dar um tempo, isso faz mais de 20 anos, aí durante esses 20 anos foi o tempo que eu precisei para reunir esse patrimônio, e tinha até esquecido, na época eu estudei muito, eu sabia análise fundamentalista, eu sabia análise técnica, aprofundei bastante, mas eu desanimei pelo meu capital, aí passou esse tempo todo e o meu sogro, o ex-sogro da minha ex-esposa, ele faz venda coberta há 5 anos, e sempre todo mês que ele fazia venda coberta, ele me mandava lá o boleto dele dizendo que ele tinha ganhado 5%, aí aquilo já estava mexendo comigo, pô, o cara está ganhando aí, né, aí aquilo comecei a me chamar atenção, aí teve um churrasco, e foi nesse churrasco então que a gente começou a conversar, aí o meu irmão também estava lá, a gente começou a falar sobre isso, aí comecei, pô, fiquei interessado, né, eu estava com um imóvel, aí eu estava conseguindo vender esse imóvel, estava muito difícil de conseguir vender, então finalmente eu consegui ter um patrimônio, quer dizer, um capital ali, aí eu pensei, pô, então vou começar fazendo a venda coberta, aí, pô, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar uma ação e vender uma call, aí beleza, vou comprar uma ação, mas aí eu vi lá o vídeo do Jimmy, né, Jimmy, falando por que você vai comprar a ação? É melhor você vender put, né, você vai comprar a ação, vai vender uma put. Então, assim, eu acho que a história de todo mundo que se vicia nesse mercado começa com a venda de uma put. Tudo começa a partir daí, né, então eu vendi a put e eu comecei a ter dificuldade de ser exercido, né, foi, pô, não estou conseguindo ser exercido, ué, mas eu não comprei a ação e estou ganhando dinheiro, aí eu pensei, mas sabe que realmente eu preciso comprar a ação, né? Aí comecei a pesquisar, cara, e esse assunto, para mim, virou algo muito sério, cara, porque a gente está lidando com recursos financeiros que, às vezes, são recursos de uma vida inteira, um patrimônio que você montou, anos e anos de trabalho, de suor, de perivação, aí você vai para o mercado financeiro, eu vejo muito isso, as pessoas, às vezes, não se dedicam, sabe? Como se fosse mais uma brincadeira, mais um hobby, e bota dinheiro achando que vai ficar rico, sabe? Aí comecei a estudar, então isso é um assunto que foi muito sério, né? E eu não sei se você vai me perguntar aí porque, como é que eu cheguei até aí a Invest TV, na verdade, eu cheguei na Invest TV porque eu cheguei em todos os lugares, eu vi todos os vídeos do Jimmy, eu vi todos os vídeos do Roxo, eu não posso dizer que eu vi todos os vídeos do Sul, porque é impossível ver todos aqueles vídeos lá, né? Mas eu vi muita coisa, JJ, Igor, Educação, Boas Opções com Campos, cara, eu vi tudo e era inevitável eu chegar até o Invest TV, sabe? E assim, cara, e é bom que eu posso falar aqui agora porque depois desse tempo que eu estou aí aprendendo, fiz mentoria com você, o único sentimento que eu estou aqui transbordando é de gratidão, sabe? Porque depois de tudo que eu vi, e eu trabalho com auditoria, então eu sei reconhecer pilantra, na verdade, eu trabalho o tempo todo no combate à corrupção, então eu sei quando o cara sabe o que está dizendo e quando a pessoa não sabe o que está dizendo. Então tem muito picareta nessa área, está na cara, né? E é como você fala, está cheio de gente querendo ouvir que é possível ganhar dinheiro sem fazer nada. Está muita gente querendo ouvir isso, né? Basta alguém dizer que vai reunir a fome com a vontade de comer, né? E quando eu comecei a ver os seus vídeos, cara, eu percebi que você sabia o que estava dizendo. Você era um cara certificado pela CVM, né? Eu percebi que seus vídeos eram sóbrios, maduros. Eu percebi na sequência de vídeos que você ia colocando que a metodologia era consistente, que você não dizia uma coisa e depois dizia outra, porque isso em auditoria a gente pega logo, né? A inconsistência, a incoerência, né? Então você falava uma coisa, continuava defendendo aquilo, você ia para a live, falava outra coisa. E eu vi, caraca, esse cara sabe o que está dizendo. Só que ao mesmo tempo eu pensei, cara, mas é só ele que está dizendo isso, né? O Black and Sholes, as gregas, o Backtest, você trazia toda aquela concepção de ciência, né? Eu falei, cara, esse cara está dizendo tudo o que eu acredito, assim, porque eu acredito na ciência, eu acredito, claro, a experiência é importante e tal, mas a experiência, a nossa vida, ela é muito curta, as nossas operações têm apenas uma janela ali, a gente precisa de pesquisas muito maiores para a gente ter a estatística do nosso lado, né? Então foi aí, e quando você começa a falar de probabilidade estatística, agora voltando ao seu gancho inicial, foi quando eu realmente comecei a me encontrar, porque eu pensei, cara, se ele está falando de probabilidade, se ele está falando das chances ficarem a nosso favor, cara, isso é ciência, isso é matemática. Dá para a gente, então, assumir riscos controlados, dá para a gente ter uma previsibilidade do que a gente está fazendo, né? E para quem, assim, quem tem um patrimônio grande, isso é tudo o que a pessoa quer ouvir. Ninguém vai arriscar um patrimônio grande se ela não tiver a tranquilidade, a segurança, desde que ela está botando uma metodologia, que é uma metodologia estudada, que é uma metodologia vencedora, é uma metodologia que... Não é só também você, Davi, que estudou isso, né? Você vai nos Estados Unidos e isso está muito avançado lá. Você é... Eu diria que é um grande representante dessa escola aqui no nosso país. Então, tudo isso fez muito sentido para mim, né? E, cara, só tenho gratidão. Eu sou um pouco envergonhado de ficar falando dos meus resultados, mas eu fiquei muito pressionado. Eu fiz uns testezinhos lá, apenas para começar a fazer, já deu 4%. Aquilo foi muito impactante, 4% mais 1%, né? Porque você deixa o dinheiro... Isso é bizarro, você deixa o dinheiro na renda fixa, que já te dá 1%, que já é uma coisa meio absurda, né? 1% ao mês, teoricamente, sem risco. Aí, com base nisso, em garantia, você ganha mais 4%. Falei, caraca, mais 4%. Aí, no mês seguinte, foi para 11%. Sabe? Então, assim, eu nunca ganhei dinheiro... E nem vou dizer que foi um dinheiro fácil. Sim, porque eu tive que estudar muito, né? Inclusive, essa imagem atrás é exatamente para deixar claro que tem que estudar muito, né? Eu tive que estudar muito, assim, mas o trabalho em si, cara... Sabe, o que você cobra como consultoria, mentoria, é, cara, é um dia ruim que eu tenho ganho. É um dia ruim que eu tenho ganho dia após dia, sabe? E, às vezes, cara, eu fico olhando assim para a tela do Profit e eu não acredito, sabe? Eu não acredito nisso. De uma forma segura, de uma forma... Existe risco, claro que existe risco, cara, mas você calcula o risco. Você transforma isso em percentual. Então, eu não sei se você quer que eu fale sobre essa questão do risco e da probabilidade que você... Não, eu acho legal. É, sim, sim, a gente pode seguir, seguir por aí. Mas é bem isso aí que você falou. Até o material lá que você me mandou, né? Sobre as probabilidades. Tudo, no final das contas, vai se resumir a isso, né? Você está operando, você está fazendo, montando estruturas, estratégias em que as probabilidades estão a seu favor, né? Exatamente, é isso daí. Eu também, minha jornada foi meio parecida também, porque quando eu comecei a procurar um conhecimento mais profundo, eu tinha já uma experiência de trabalhar com derivativos já, até derivativos de commodities há muito tempo. Mas quando eu decidi me aprofundar também, eu não tinha muito conhecimento. Eu fui achar um conhecimento sólido, científico, lá nos Estados Unidos. Tem onde está tudo muito mais avançado. E minha ideia está sempre trazendo isso aqui para o Brasil. Não só o que tem lá, mas o que está surgindo lá, né? Minha ideia sempre está na vanguarda. Os últimos estudos, as últimas análises, o que está acontecendo hoje em dia, né? É bem isso que a gente tenta passar aqui, cara. E legal, e parabéns pelos seus resultados, cara. Mas assim, é uma coisa legal, já falando sobre probabilidades, né? Uma coisa óbvia que a gente descobre é que o vendedor de opções tem uma vantagem sobre o comprador. Como que, como você chegou nessa conclusão aí? O que você pode passar para a gente sobre essa vantagem do vendedor sobre o comprador? Eu tenho que ter muito cuidado em cada coisa que a gente fala aqui, né? Para não, assim, eu estou com essa ojeriza que eu acho que você também está, desse pessoal que fica prometendo ganhar dinheiro fácil. E a gente não precisa exagerar, né? Porque a mecânica, os resultados, eles já são muito convincentes. A verdade está totalmente do nosso lado, sabe? Então, assim, o que me atraiu? Porque é como se a gente, a Davi, estivesse abrindo uma empresa, uma seguradora. A gente abriu uma seguradora, e a gente vai vender prêmio para a galera que quer correr risco lá nas ações, sabe? E é interessante, assim, que a crença que está disseminada dentro do mercado é uma crença compradora, não é uma crença vendedora, como você está falando, né? Então, eu tenho um amigo, um cara que é muito instruído, auditor também, ele tem até hoje essa visão da compra, né? Para ele, você negociar a opção, você comprar a opção. Aí você pega lá a curva de payoff lá, você arrisca pouquinho, vai arriscar 100 reais e pode ganhar mil, sei lá, 10 mil reais. Aí o cara acha que é isso. Aí quando ele vê na ponta da venda, o que ele vê? Ganha 500 reais e se arrisca 30 mil, né? Perda máxima, 30 mil reais. Então, a pessoa já vê aquela curva do payoff, já não quer mais saber de venda, né? Só que não existe isso, ninguém vai perder aquela venda que está ali máxima. Então, eu acho que o Profit, as curvas de payoff são péssimos marqueteiros, né? Para quem quer vender opção, porque é um exagero aquilo ali, não é real, ninguém vai perder aquilo tudo, né? O Corona Crash, as maiores perdas foram metade, então, pelo menos que bote metade, perda máxima ali. Então, o fato é que há essa assimetria de informação, e as pessoas desenvolvem uma crença e se fecham para algo que pode potencializar, que pode abrir horizontes e melhorar a qualidade de vida delas de uma forma impressionante. É que nem aquela história do ah, o carro melhor é o carro que tem câmbio manual. De onde veio essa crença, né? Qualquer um que tem câmbio automático nunca mais vai ter um carro... Mas muita gente tem até hoje câmbio manual porque acha que o carro bom é o carro que tem câmbio manual, né? Ah, o clima de Brasília é ruim. Por quê? Eu acho ótimo o clima aqui em Brasília, né? Eu estou achando ótimo acharem isso, porque menos gente que vem para Brasília, né? Então, tem uma série de crenças que as pessoas vão desenvolvendo, o dinheiro é sujo, sabe? Isso cria bloqueios, né? Criando bloqueios. Cara, e quando você atua na ponta da venda, cara, você só tem notícia boa. Vou falar sobre a prova... Olha só o que eu descobri, que coisa sensacional eu descobri. A primeira coisa que se fala, né? A questão do delta, né? O delta define a probabilidade. Claro que vai ter algum político que vai dizer não, mas é aproximadamente... Não, cara, para efeitos práticos, vamos botar assim, né? Delta define a probabilidade. É o N1, o N2 lá da fórmula que define a probabilidade, mas a diferença é muito pequena, enfim. Aí você vai montar um strangle lá com dois delta-16, um de cada lado. Então, estatisticamente lá, as rentabilidades, elas seguem uma distribuição normal. Então, você tem uma probabilidade de 68%. Então, o modelo Black & Choules define, então, aquele formato de ensino, onde você tem ali nas caudas delta-16, 16 mais 16, 32, 32 menos 100, vai dar 68 de probabilidade. Essa é a sua probabilidade teórica. Aí, sabe o que fizeram? Começaram a fazer testes. Teste, backtest. Pegaram, acho que 20 anos lá, 20 anos lá de backtestes, e descobriram que a probabilidade não era 68%, que a probabilidade era 81%. Essa é uma ótima notícia para os vendedores, mas péssima para os compradores. Isso significa que aquela probabilidade que o comprador está vendo ali na tela dele é menor do que aquela lá. Porque o modelo Black & Choules é apenas uma aproximação matemática. Ok, mas não para por aí. A notícia é boa. Esse backtest é backtest da galera deixando esperar, ou seja, sem nenhum manejo. Então, se você jogar lá, abrir a posição e deixar rolar delta-16, vai dar 81% de chance. Já é uma probabilidade que me enche os olhos. Agora, se você fizer o manejo, se você fizer esse manejo que você fala aí na Invest TV, a probabilidade era sobe para mais de 90%. Aquele 65% de lucro que eu penso, mas por que? Bota 65% de lucro, já vai para mais de 90%. Ah, porra, então já está bom, mais de 90%. Agora eu já estou encorajado, já estou confiante. Cara, tem mais coisa. Se você fizer o RED, aí quando você faz o RED, você vai trocar alguma coisa, vai se expor um pouquinho mais ali, aumenta um pouquinho o risco, mas você fazendo o RED, você pode chegar não só ao 100%, como passar do 100%. E é isso que me impressionou demais. Aí eu vou dar um exemplo prático, só para ilustrar isso. A gente teve, em abril agora, um mês de queda no Bovespa. Aí o que eu fiz lá? Botei meus estrangles lá, Delta 16, Delta 16. Aí o mercado começou a cair, caiu, chegou lá 30, 20, 16, e as puts ficaram tudo em TM lá. Falei, tudo entrando nas puts lá em TM. Falei, porra. Aí eu fiz lá os manejos, mas o manejo não resolve 100%. Claro, você ganhou de um lado, é por isso que a gente faz os estrangles, para a gente não perder tanto e tal. Aí você já tinha feito um vídeo sobre Delta Neutro, ou você já tinha feito lá um vídeo sobre RED e tal. Eu comecei a entrar muito na Testworks. É o que eu recomendo. Eu vi todos os vídeos do Jim Schultz. Eu recomendo todo mundo entrar lá no YouTube, TestTrade, entrar lá ver todos os vídeos dele. E uma coisa que ele fala o tempo todo... Aliás, o Jim Schultz, cara, até falei com ele aí anteontem, se sair aí o curso da Invest TV, ele topou, vai ter umas aulas do Jim Schultz lá dentro do curso Invest TV pago. Vai ter umas aulas, ele vai dar umas aulas lá sobre isso. Aí vai ter que triplicar o valor do curso. Pode contar com a presença dele. Eu até falei com o pessoal lá, quero ver se eu consigo até um selo lá de o TestTrade Approved no curso. Eles deram uma chancela para o curso, falaram, esse é um curso que é aprovado aqui pela TestTrade, que vai ficar uma coisa mais legal. Mas ele vai dar umas aulas ali, vai ter umas aulas legendadas, é lógico. Quero ver se ele participa de alguma live lá com os alunos, se der certo, é. Tomara. Pois é. Aí quando eu fui lá ver os vídeos lá da TestTrade, eu estava atrás de manejo, né? Por mais que você estava, tipo assim, eu vi todos os seus manejos, eu tenho toda a cópia dos seus PowerPoints aqui no meu Excel. Só que eu queria saber mais, eu queria saber se havia consistência, se o que você estava dizendo era igual, se tinha diferença, por que tinha diferença. E o Jim fala o tempo todo sobre, cara, o mais importante é o portfólio. Ele fala, mas eu quero saber de portfólio, eu quero saber de manejo, aí ele me fala como é que você maneja estranho. Quer dizer, eu falando não com ele, mas comigo mesmo, né? Aí ele só falando de portfólio, portfólio, aí ele fez uma série só de portfólio, aí aquilo, aí ficou aquela semente, né? Aí quando eu vi lá o mercado desabando, cara, eu falei, caraca, é agora? Eu já fiz os manejos todos, cara. Essas puts aqui vai tudo, vai me depenar essas puts aqui, né? Aí eu lembrei, aí você tinha falado uma coisa sobre o OpLab, aí eu revi, revi seus vídeos, foi lá, OpLab, Delta, Delta Beta, aí eu falei, caraca, cara, eu tenho que então, porque o que que acontece? O Delta Beta, ele tava positivo, então o mercado começou a cair, ele, ele tava negativo, o mercado começou a cair, ele foi pro lado positivo. Eu pensei, cara, aí tipo assim, no início era muito assim, experiência própria, né? O novato tentando entender como é que funciona isso. Aí eu pensei, cara, eu tenho que zerar isso aqui, eu acho que eu tenho que zerar isso aqui, né? Como o BOVA é um pra um, eu pensei, pô, esse saldo aqui, eu só preciso botar o Delta do BOVA, né? Aí eu botei, só que quando eu fiz a primeira vez, eu fiz com a mão pouca, não sabia, aí eu só pegou um pouquinho lá do Delta Beta, falei, não, eu tenho que aumentar a mão. Aí fui aumentando, aumentando, aumentando. Cara, quando eu zerei o Delta Beta, todo o meu prejuízo estancou, cara, meu prejuízo estancou, pá! Falei, caraca, essa porra, isso aqui funciona, caralho! Aí estancou, aí tudo que eu estava perdendo no portfólio, o BOVA estava do outro lado me dando. A bolsa caindo, 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 o BOVA me dando. Aí eu pensei, pô, mas e se eu aumentar um pouco a mão no BOVA? Será que eu não começo a ganhar? Né? Aí, o lance do Delta Beta lá, é como se fosse, você vai aumentando um pouquinho ali, aí comecei a aumentar o Delta Beta lá, agora para o lado negativo, né? É, o Delta Beta bearish, né? Aí comecei a botar o Delta Beta mais bearish. Aí quando eu ia botando mais bearish, começou o BOVA a dar mais dinheiro do que os ativos. Falei, um total de quatro ou cinco zebras ali, porque pelo menos eu já tinha noção que eu não podia perder no valor extrínseco. Aí, cara, teve uma zebra, foi em cinco, teve uma zebra que eu comecei com 1.500, e quando eu tirei ela, ela já estava com 8.500. É, só falar para o pessoal aí que a zebra, ele está falando, é uma estratégia que a gente faz aí, que é uma, é uma estratégia que você compra uma opção ali, dentro do dinheiro, né? e vende uma, é the money, né? Então ela é uma, na verdade, você mais compra do que vende, né? Você vende apenas para, é, é, você não pagar valores extrínsecos. Tem um vídeo lá no canal da zebra também, quem quiser ver, está lá na playlist de estratégias com opções. Veja lá que eu já vi dez vezes, veja lá, vou ver de novo depois, né? Aí, olha só, Davi, aí, aí o que que aconteceu? Ah, Leandro, mas depois quando o Bovespa vir à conta, você vai ter uma grande perda. Cara, não é assim, sabe por quê? Aí estava lá o Bovespa, tipo faca caindo, papapá, e eu lá, todo dia olhando o delta beta, aí teve uma, aí o Bovespa encontrou um suporte, quando ele bateu no suporte, o que que eu fiz? Eu girei para zerar de novo, aí fiquei aguardando, eu não fiquei apostando, o Bovespa deu aquela batidinha, aí eu zerei o delta beta, aí fiquei esperando, aí de repente o Bovespa voltou a cair, a cair de novo, aí eu fui, botei Beres de novo, delta beta, cara. No final, o mês que eu mais ganhei, foi o mês que minhas putes estavam totalmente em TM, mas elas foram todas compensadas, ainda tive lucro, cara. Eu pensei, caraca, entendi o que que o Jim estava querendo dizer, cara. isso é o mais importante que tudo. Sabe? Pô, aí, tipo assim, aí quando, depois os trades deram certo, engraçado isso, quando o trade deu certo, eu capturei 65%, porque é o que a gente bota de meta, né? Mas, mas o mês que deu errado, eu capturei, assim, mais de 100%, mais de 100%. É, olha aí, é. Manejo, no fundo, o pessoal fica muito querendo, sabe, não, manejo, acho que é uma fórmula mágica, de você estar num prejuízo lá e, não, vou transformar numa outra estrutura aí, com mágica, aquilo lá, o prejuízo vai sumir, ele não vai sumir, aquela put lá sua que está dentro do dinheiro, ela já deu um prejuízo, mas esse, esse hedge aí, hedge no fundo, o manejo é isso aí, você olhando toda a sua carteira e fazendo o manejo dela lá, eu acho que vai cair, então, eu tenho que me beneficiar caso a bolsa caia, né, foi exatamente isso aí que você fez. Pois é, assim, e é legal, assim, que eu posso dar um depoimento prático, né, cara, sim, foi uma coisa muito prática, que eu vi isso acontecer, é como se você tivesse um cockpit mesmo lá, tanto que no OpLab, ainda bem que tem OpLab, cara, assim, eu tenho que dar, irmão, opamatória, elogiar o Rocha aí, acho que ele capitaneou muito isso também lá, cara, sem OpLab, eu fico cego. É, a única ferramenta que tem isso aqui, aqui no Brasil, né? E tem lá um valor que é um valor tranquilo, é 30 reais, você tendo um delay de 15 minutos, você não precisa ter, é assim, on time, né? É tranquilo, na verdade, eu nem uso para calcular quanto eu estou ganhando, é só para ver lá o indicador do delta beta, e o delta e o teta, né? O teta também é outra coisa incrível, cara, é você controlar o seu portfólio pelo teta, já dá margem a uma outra, né? Sim, sim. Uma outra conversa, né? Isso aí. Sim, sim, isso aí é, você controla o seu nível de alavancagem, Quanto você pode estar vendido, né? A quantidade, isso aí também é outra coisa que é essencial para quem opera vendido, ter bons resultados. Agora fala aí para a gente sobre quantidade de ocorrências, Qual que é a vantagem? Já que a gente faz trades que tem uma probabilidade alta de sucesso, de lucro, né? Até, até, você está falando desse negócio de backtest, você falou aí, até fiz um backtest hoje com o Apple, estava fazendo lá, na venda de put de Apple no delta 30. Quando você pega umas empresas que são boas, né? Que elas dão bons resultados, a ação costuma se valorizar, né? Tem um histórico bom, como por exemplo, o Apple, né? A put no delta 30, teoricamente, né? Teoricamente, você vai ganhar em 70% das vezes, né? 100 menos 30, 70. A venda de put de Apple no delta 30, na história, o percentual de trades vencedores foi de 87%. Então, você imagina, delta 30, você está recebendo um bom dinheiro para vender, porque é uma ação que custa ali, a Apple está 140 dólares, então você recebe bem ali, em 87%, assim, é um lucro, você ganha para vender 100 puts, 100 puts, que é pouquinho, você ganha 16 dólares por dia, que você está vendido, vendendo ali com 45 dias por exercício. Então, assim, se você pega ainda boas empresas, é uma coisa, é muito melhor que comprar ação, ele tem, é uma coisa... Com certeza, não vai nem para comparar, né, cara? Eu acho, assim, que todo mundo tem que ter a capacidade de olhar para um payoff, para olhar para a operação e entender as suas chances, né? De quanto ele pode ganhar, de quanto ele pode perder, fazer essa gestão de riscos, né? A gente, quando faz auditoria, a gente vai em um órgão ou em uma empresa, o que é o risco? O risco é a probabilidade de algo acontecer, algo que pode ser bom ou pode ser ruim. Então, você pega a probabilidade, por exemplo, de você ganhar, vezes o quanto você vai ganhar, e compara com a probabilidade de você perder, né? Vezes quanto você vai perder, e vê qual é a maior, né? Então, e é por isso, eu até fiz umas telas mostrando isso, assim, você que não faz lá, por exemplo, um payoff de uma trava bem curtinha ali, você consegue calcular exatamente a expectativa de ganho, e a expectativa de ganho é sempre negativa, né? Quando a trava é muito pequena, né? Se você ampliar o tamanho da trava, vai chegar um momento que ela começa a entrar no terreno positivo, assim. Então, eu vejo muita gente, às vezes, fazendo uma trava que, estatisticamente, vai fazer o cara perder dinheiro, né? Então, o cara tem que ter a capacidade de olhar para um payoff, e saber, cara, essa estrutura aqui é vencedora, ou então, não, essa estrutura aqui não é vencedora. Inclusive, Davi, eu estou com uma meta aí, de tentar fazer algo parecido para risco indefinido, né? Porque para risco definido é morte, está definido o risco ali, você vê quanto você vai ganhar, quando vai perder, calcula a probabilidade, você chega no resultado. Agora, risco indefinido, quem, né? Mas, eu, assim, eu estou usando isso como combustível para eu me aprofundar matematicamente para chegar no modelo. hoje eu fiz até um modelo, uma sugestão de modelo para isso, eu até, eu até te mandei ali, mas, sem querer divagar muito, agora eu vou dando para a sua pergunta. Eu acho, assim, a gente pode fazer as pessoas entenderem melhor a sua probabilidade, a gente partindo de conceitos mais simples, Por exemplo, o lançamento de um dado. Vamos supor, assim, aí você vai lançar o dado, aí qual vai ser a aposta que você vai fazer nesse lançamento? Quem, se você for da Invest TV, você só vai jogar se você tiver que ganhar no 4, 3, 4, 5 e 6. Você não vai jogar para ganhar só no 6, ou para ganhar só no 5 e no 6, você vai jogar no mínimo para ganhar no 3, no 4, no 5 e no 6. Se você jogar uma vez só o dado, pode ser que saia o número 1 ou o número 2. Quem jogou muito o Ork sabe disso, parece ser muito grande a chance de sair o número 1, principalmente quando você está atacando alguém no jogo do Ork. Então, se você jogar uma vez, você depende de quê? De sorte. Quanto mais vezes você jogar o dado, cada vez, você vai, é a lei dos grandes números em probabilidade. É que nem o lançamento de moeda, né? Quando você lançar a moeda, depois de mil vezes, estatisticamente, vai estar lá que metade foi cara e metade foi coroa, se não for um dado viciado. Então, a ocorrência é muito isso, porque você pode usar todas as técnicas, tudo bonitinho e tal, e acontece algo absurdo lá e sai, e você dá o azar, você está lá no trade lá que deveria te dar 90% de chance, e você deu o azar de ser sorteado no 10. Está ali. Então, a partir do momento que você ganha ocorrências, que você aumenta a quantidade de posicionamentos que você vai colocando, você vai tendo a lei dos grandes números, que é a mesma lei na qual os cassinos se beneficiam. Qual é o grande risco para o cassino? O grande risco do cassino é um turista maluco lá chegar lá na roleta, e por alguma coisa divina ele acertar na mosca lá no 36, lá que ele botou lá. Aí o cara pega o dinheiro e vai embora, isso é tudo que eles não querem. Então, o que eles fazem? Eles botam o que chamam de cap, aposta máxima lá, o cara só pode apostar, aí o cara tem lá, o cara daqueles ricaços, levou um milhão de dólares, ele não vai poder apostar 10 mil dólares, ele vai poder apostar, sei lá, 100 dólares, ele vai jogar os 100 dólares lá, mas ele vai criar muita ocorrência. Porque criando muita ocorrência para o cassino, no final o cassino vai ganhar a estatística, que seja 0,5%, acho que é 0,5% que eles ganham lá. Aí com esse 0,5% eles pagam até quarto para aqueles ricaços, pagam tudo lá, dão whisky para todo mundo, ainda sobra depois lá. Então, e dentro dessa, a gente tem que criar então muita ocorrência, a gente está no jogo, e eu adoro quando você fala isso, Davi, é que a gente entrou para vencer, a gente não entrou. Só entra no jogo que as chances estão mais a seu favor. O Leandro está falando aí com geral ocorrência, ele está falando que você tem que fazer muitas operações, porque eventualmente a sua operação, a chance de sucesso sua é maior do que você perder, porém quando você vai fazendo muitas operações, a tendência é que aquilo lá convija para uma convergência para média, para probabilidade real, estatística daquilo lá. Você está fazendo muitas operações, sempre usando uma pequena parcela do seu capital em cada uma delas. Exatamente. E dentro disso entra também a diversificação, porque quando você faz com ativos diferentes, porque há um dilema aí, eu me lembro que eu até te perguntei isso, porque a gente tem um ciclo, o ciclo abre a 45 dias do exercício, ele é reavaliado nos 21 dias, e dependendo da situação você até leva adiante. Então, para conseguir muita ocorrência, isso você acabaria não coincidindo muito dentro desse ciclo. Você venderia 46, 44, 43, e assim vai. Mas quando você faz com muitos ativos, você pode fazer tudo uns 45 lá. Então, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com 6. Por que 6? Porque são ações que eu considero extremamente sólidas. Para mim, as ações têm que ser muito... Eu não quero boas ações no sentido de que podem crescer, é que nem seguradora. A seguradora quer segurar carro para quem é maduro, não para garotão que sai correndo com o carro. Ele quer segurar carro para um senhor, para uma senhora. É a mesma coisa. Eu quero fazer seguro para a ação madura. Aquela ação ali que é previsível. Tem caixa, aqueles patrimônios elíquidos crescentes que o Davi fala muito bem. É uma ação que vale o patrimônio de verdade ali. que não tem expectativa nem para cima nem para baixo. Aí eu escolhi 6 ações nesse perfil aí. Aí quando eu lanço, eu já tenho uma entrada que é 17% só. Porque é 100% dividido por 6. Então, você quando... O que eu recomendo? Quando você entrar no mercado, qual é a atitude mais conservadora que você pode ter para você começar a ter resultados bons e com muita segurança? O famoso Delta 16 lá. Aí você bota lá. Aquela perda máxima, que assusta tantas pessoas ali, aquela perda máxima, você bota o seu Notional. Então, vamos supor que você tenha 400 mil. Um sexto de 400 mil dá 66 mil. Aí você bota com perda máxima. Se você botar perda máxima, 66 mil, Delta 16, os dois lados, Delta 16, você vai ter um risco de portfólio de 0,1, 1,5. Não vai sair disso, né? Porque aí que entra o teto, né, Davi? Você consegue dizer se as suas posições estão muito expostas ao risco ou menos expostas ao risco. Mas se você já começar a Delta 16 e Notion, não vai dar 0,1. Assim, cara, eu vejo muita live sobre opções. E uma live que eu teria o sonho de assistir seria uma live que eles ficassem uma hora falando de Delta. Qual é o Delta melhor para você entrar na operação? Eu acho que essa discussão tinha que invarar dias. Tinha que ter simpósio, sabe? Só para falar sobre Delta, né? Porque cada uma tem sua vantagem e desvantagem. Aí você fez um backtest muito interessante. Pô, esse backtest que você fez aí, fantástico, né? De repente você faz um backtest com Petrobras, você faz um backtest com Vale, sabe? Pô, Delta 30, né? Muita gente bota Delta 30. Mas de onde você tirou isso? Ah, sei lá, porque estava no meio do caminho. Ali é mais que 16, não é 40. Enfim, eu acho que a gente precisa muito mais do que isso para a gente conseguir fundamentar. Mas eu descobri que uma solução, assim, muito científica para isso é pelo teta, cara. Porque quando você faz Delta 16, o seu teta de portfólio vai dar 0,1. E a gente tem até 0,5, que é o mais agressivo. Então, você fazendo, se você fizer estrangles em um Delta 30, o seu teta vai para 0,2,5, no máximo 3. Já fica meio no limite ali de alavancagem. Já fica ali no meio, exatamente. Então, é isso. Porque se você fizer só Delta 16, vai ficar muito, pouco risco, né? Você pode correr mais risco, né? Do que isso. Você pode ganhar muito mais, né? Então, você indo até o 0,3, agora está 30. E, nossa, cara. O teta, outra coisa que é fascinante, cara. O teta é lindo. O que é o teta? Acho que todo mundo vai entender. O teta é o que você ganha por dia. Eu não sei se as pessoas já pegaram... O teta é o teta do portfólio, né? Não pegaram isso aí. Quem fez a consultoria lá comigo, pegou, eu passei exatamente essa gestão de risco. Mas ninguém, no Brasil, ninguém faz isso aí. Eu já... Ah, o teta, meu Deus. Hello, gente. O teta é quanto você ganha por dia, cara. Está ali. Então, o seu desafio é capturar aquele teta que está ali. Então, se você fizer o manejo da melhor forma possível, for um aluno aplicado aí da Invest TV, fizer a mentoria, você vai ser um capturador de teta, cara. Então, a sua habilidade vai ser de ganhar 10% do teta, ou às vezes até nada, sei lá. Está tudo errado, né? Ou você vai capturar 25% ou vai capturar metade. É isso aí. Se você for... Ah, não, eu quero o máximo de teta. Aí começa a entrar o risco gama, né? Aí já é uma outra discussão fascinante também. Porque o risco gama é você levar até perto do exercício. Mas aí você pode ganhar mais. Você pode secar totalmente, né? Aí nós temos os prós e os contras aí também. Ou você pode fazer um straddle. Um straddle também é gama puro aquilo ali. Aí você... Pô, aí já é uma outra discussão. Mas tudo isso... Cara, é fascinante. Porque tudo isso é teta. No final, quando a gente está vendo ali no OpLab, lá, no portfólio, o teta, aquilo ali é uma referência que tem também vinculação com delta-beta. Tem umas métricasinhas lá de comparar o delta-beta com o teta, para você também não ficar mais direcional do que você está ganhando pelo tempo, né? Você é o vendedor de tempo. Você não pode ganhar mais no direcional do que no tempo. Então, tudo isso tem métrica. Tudo isso é colocado na mentoria, no curso. Cara, é um mundo fascinante. Ninguém, Davi, ninguém tem a capacidade, a bagagem. E a hora que eu estou falando assim no alto, eu sou um cara que já tem uma vida profissional enorme, como auditor federal, auditando contabilidade de empresas, órgãos. Já auditei todo tipo de obras, ferrovias. O que você puder, acordos de empréstimo internacional, enfim, sabe? Então, eu sei reconhecer alguém que sabe o que está fazendo e dizendo, sabe? Então, eu acho assim, todos aqueles que têm um patrimônio, que querem botar, querem encarar, aprender uma metodologia segura, que você entende o seu risco e que você tenha a possibilidade de multiplicar o seu patrimônio dentro. Porque, cara, quando a gente fala 5%, cara, é muita coisa, cara. Talvez um cara que está com mil reais ali, ele vai achar pouco, 5%, cara. Só lamento. O cara quer com mil reais, transformar em 10 mil. Cara, não é o perfil. Ele tem que entender que, cara, em qualquer aplicação, você ganhar 5% de uma forma segura, correndo pouco risco, é algo extraordinário. Extraordinário. E se você pode pegar parte desse prêmio sem correr nenhum risco e fazer algumas apostas. Se você pegar parte do prêmio e fazer algumas apostas e elas darem certo, aí você pode ter ganhos até muito maiores, com risco controlado. Isso para quem tem, sei lá, não precisa nem ser um milhão, 50 mil, 100 mil. O cara pode ter uma renda segura, expressiva. Então, parabéns, assim, parabéns, Davi, que, cara, só tenho gratidão. Eu sei que teve muito mérito meu de correr atrás, até chogras, mas você foi dando os caminhos, cara. Você, quando mostrou o livro lá da Júlia Espina, eu não sei se na hora você pensou, será que alguém vai dar importância a isso? Eu dei. Tem bastante gente que comprou, inclusive até ela me agradeceu. Teve bastante venda do Brasil, teve pessoal, bastante gente que comprou. Eu e o Facebook fez muita propaganda. Tinha gente querendo que eu fornecesse esse PDF de graça. Falei, cara, não tem PDF não, cara. Eu comprei aqui lá no Kindle. É, isso aí, né? Mas eu te digo, o melhor investimento que você vai fazer em opções vai ser para esse livro aí. É, porque lá está... Ah, mas eu não sei, então aprende que vai valer a pena. É, porque lá está toda a ciência aí também por trás, está explicado, lá estão a... O Dashworks é muito vídeo, né? Não tem um lugar onde está escrito, né? Falta, assim, é muito vídeo, isso é bacana, mas falta lá no papel, né? Chegar tudo e botar para o escrito e ir fundamentando, né, cara? Exatamente. Não pode ser uma fé cega. Você, quando você fala 65%, 21 dias, 45%, a pessoa tem que entender a razão disso, sabe? Eu prego que tem que entender, sabe? Por quê? Porque quando você entende, cara, aí você tem a convicção plena. É, é. Aí você bota o seu dinheiro lá sabendo o que está fazendo. Exatamente, cara. Mas, irmão, parabéns para você aí, Leandrão. Você foi um cara que também foi atrás, pesquisou, estudou bastante, né? Evoluiu. E esses resultados aí, isso aí é só o começo, né? Você está percebendo que, fatalmente, você continuar fazendo isso aí e nem... Você tem que se dedicar, obviamente, né? Você tem que se dedicar. Até com os dedos de consciência, né, cara? Porque, pô... Eu ganho mil reais, assim, como se não fosse nada, cara. É, é. É uma coisa... Corre de gente ganhando salário mínimo, né, cara? Até um drama de consciência, cara. Sabe, assim? Eu vou aumentar as minhas doações, sabe? Porque dá um retorno aí por fora. É, é. Porque depois que você pega ali o conceito, operacionalizar aquilo, né, transformar, fazer aquilo acontecer, uma coisa relativamente simples aí, né? Você faz ali no seu computador, você opera, depois você vai lá gerenciando, olhando tudo, e ainda sobra tempo do seu dia para fazer outras coisas, né? Mas aí, Leandro, já deu bastante tempo aqui para o nosso vídeo. Tinha mais coisa para a gente conversar, mas a gente marca uma próxima, um outro bate-papo, porque a gente conversa aí sobre mais coisas. Eu fico assim, a única coisa que eu não gosto disso tudo é que eu não tenho muito com quem conversar sobre isso, né? Porque ninguém... É um mundo à parte, né? Ninguém entende sobre isso, sabe? Ah, ninguém entende. Nem sobre... Nem o que é opções aí é difícil. Nos familiares aí também, até hoje, não sabem o que é uma call. Eu falo, Davi, abre uma comunidade, eu estou louco para ficar falando sobre isso, vou tirar dúvida. Tá todo mundo querendo que você faça uma comunidade aí para a gente levantar essa bandeira aí. Legal, legal. Beleza, então, Leandrão, boa noite para você. A gente vai se falando aí e logo a gente marca aí um outro bate-papo aí para o canal. Com certeza, estou à disposição. Valeu, valeu, pessoal. Um abraço aí para todo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.